Qual desses teve o melhor momento de fúria? Meu amigo, isso aqui tá bom, tá? Itadorizinho versus Mob, bicho. O Itador, se eu não me engano, essa cena dele é contra o Marrito. O contexto foi chocante? Foi. Mas, mano, o Mob, o momento de raid do Mob, tem um peso absurdo. Um exemplo é quando ele encontra a família dele toda queimada, bicho. Ele atinge acima de 100% de momento de raiva. Não, tem 100% do limite de raiva que você pode atingir. O Mob passou isso, bicho. Sem mais. Aqui temos Vegeta, não toque na minha buma, versus Goku, não exploda o Kuririn. Foi mal, Vegeta, você é o meu personagem preferido de Dragon Ball. Mas o Goku destrava a nostalgia que existe em mim num grau infinito e além. A última é um crime, é um crime. O Gonaduto se tornou um ícone de rage nos animes. Isso é um fato inegável.